Ele é uma oração ao seu Jesus Fui com a súmula, sempre fraco e sem forçar Amado meu, não porque eu mereço Mas por teu amor, Jesus, eu vou pra mim Então fui eu que te escolhi Mas escolhi esse agudo Então vou, tu levanta-me Em nome de Jesus Vai me forçar para prosseguir Não deixe o inimigo vencer a Deus Deus, não deixe isso acontecer Mais uma vez Vai me forçar para prosseguir Não deixe o inimigo vencer a Deus Deus, não deixe isso acontecer Amado meu, não porque eu mereço Mas por teu amor, Jesus, eu vou pra mim E eu sei que te escolhi Mas escolhi esse agudo Então vem Então vem Levanta-me Em nome de Jesus Vai me forçar para prosseguir Não deixe o inimigo vencer a Deus Meu Deus Deus, não deixe isso acontecer Deus, não deixe isso acontecer Oh meu Deus Deus, não deixe isso acontecer Deus, não deixe isso acontecer Glória a Jesus Nunca houve uma noite Que ela viesse impedir uma cedo só Desde o começo do mundo Que Jesus fez o mundo, o universo Anoiteceu e amanheceu Glória a Jesus